E peraí, 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 eu tô aqui rapidinho, eu tô aqui rapidinho nesse vídeo só pra falar que com 3 mil likes eu vou fazer um vídeo de HG com Handicam, então por favor não esquece aí de deixar já seu like, você já tá vendo aqui, já dá o like, se for ruim o vídeo você tira o like, beleza? Vamos fazer assim? E eu tenho duas coisas que são as duas coisas mais importantes que eu tenho pra falar pra vocês, a primeira é compartilha, sério, o like nem é tão importante, o like é mais um incentivo e uma meta pra bater, mas ele não é o mais importante, o mais importante é você compartilhar o vídeo, beleza? Então por favor não esquece de compartilhar pro amigo que não conhece o canal, não esquece de compartilhar com o cachorro, com o gato, com todo mundo aí, sério, compartilha o vídeo o máximo que você puder. E outra coisa importante é ativar o sininho porque eu tô postando vídeo todo dia ao meio dia e tipo, as vezes o YouTube dá uma bugada, então vocês tem que me ajudar aí, beleza? Ativa o sininho e compartilha pro amigo e se vocês quiserem o HG com o Handicam, não esquece aí 3 mil likes, beleza? É isso então, agora bora pro vídeo e vamos lá! Oi, eu sou o Fake e bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo que vocês me pediram, muito, que era um vídeo com o Handicam aí, beleza? E já de início vocês devem perceber aí que tem algumas coisas diferentes aqui, né? Eu por exemplo não uso o F5, né? Pra fazer isso daqui, eu uso o F4, ó, o F1, F2, F3 e F4 aqui, que é o que eu uso pra pro meu boneco ficar em primeira, segunda, terceira pessoa, né? Ah, o F5 pra mim é muito longe, então eu uso o F4 e é isso aí. Tá aqui já um pedacinho do meu setup, então, né, já é, né, vocês já estão sacando como é que é. Bom, aqui eu tenho a minha mesa de vidro, né, e muita gente reclama que eu fico jogando meio que torto na cadeira, mas é porque, tipo, o meu teclado ele fica de lado, ele fica assim, ele não fica reto assim, ó. Ele não é reto, ele fica meio angulado por causa que eu me acostumei, é, por causa do CSGO, né, mano? E é isso aí, então eu vou jogar aqui um Sky Wars com Handicam e é nóis, vamos lá então. Beleza, então eu já tô aqui na primeira partida, deixa eu pegar aqui todos os itens, e beleza. Vamos vir pra cá. Beleza, já peguei aqui todos os meus itens, e beleza. Vou jogar o Enderpeel lá no meio mesmo? Vamos ver se vai dar. Dois segundos. Beleza, já tô aqui no meio. Agora é só esperar que tem um deleizinho. Valeu, chapa. Deixa eu pegar tudo que tem aqui. Opa, é ali, ó. Nossa, muito burro. Vamos, 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 vamos pegar tudo. Peguei bastante coisa até, deixa eu colocar aqui meu peitoral. Deixa eu colocar a maçãzinha aqui. Já tô pronto agora pra guerra, vamos lá então. Vamos ver se os caras vão vir pra cima. Nossa, o cara caiu. Dá uma flechada nele. O ruim aqui do Hypix é que os mapas é muito grandes, velho. Fica bastante tempo de partida, mas fica pouca partida, tá ligado? Vem, chapa. O cara não morre, não. Matei. Vem, chapa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Matei. Matei geral. Matei geral. Beleza, acho que tem um e mais dois, velho. Tem um e mais dois. Onde é que estão esses caras, velho? Aonde que estão? Opa. Tem um chapinha aqui. Tem um chapa velho e crazy. Não, não. Valeu. O que é isso? Valeu. GG. Falta só mais um. Caraca, que susto. Quase que eu caí. Nossa. Aí, tá no meio. Vem, carinha. Deixa eu tentar colocar o mouse aqui mais perto, fazer editor. E vocês verem. Ah, cara. Vem logo. Eu vou seguir aqui, ó. Vem. Vem. Agora você 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 vem. Morreu. Jogou o que sabe. Jogou o que sabe. Galera, é o seguinte. Acho que agora vocês não vão estar conseguindo ver direito o meu mouse. Mas é porque, tipo, eu não jogo com o mouse aqui perto, igual eu joguei da primeira. Eu jogo com o mouse mais distante. Porque, tipo, eu não sou acostumado, tá ligado? É jeito de jogar. Eu jogo com o mouse meio longe aqui do meu teclado. Putz, eu joguei uma regia sem querer, velho. Mas eu vou tentar meio que mostrar. Mas, tipo, pelo que eu tava vendo antes na câmera aqui, na facecam, não aparece que, tipo, que eu tô clicando, tá ligado? Só aparece que meu dedo tá em cima, mas não tá, ó. Aqui é os botão de macro. Deixa eu pôr aqui perto. Aqui tá os botão de macro. Eu seguro embaixo aqui, ó. E é isso aí. Não dá pra mostrar direito, porque, como eu já disse, eu não sou acostumado. Tem um cara ali que ele tá tentando fazer, velho. Vou jogar ele pra trás, quer ver? Beleza, tem um cara aqui. Matei. Matei esse cara na flechada mesmo. Ah, esse cara não vai morrer na flechada. Eu vou ter que ir pra ele. Beleza, vamos, 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 vamos. Tá de caô que tem um cara aqui e tem outro atrás. Vou roubar a kill. Não, 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 ferrou. Matei. Nossa. Tem eu, esse cara aqui e mais um. É o cara que eu tive a TNT, velho. Mate. O que esse cara tá tentando fazer? Tá, ele caiu. O último cara tá aqui. Vem, chapa. Matei. Ué, o cara daqui de baixo não caiu não? Eu acho que esse cara não morreu ainda, velho. Eu acho que ele tá ali embaixo nessas paradas brancas. Só que eu tô com muito medo de descer e morrer, né? Na real, Danice. Eu sabia que ele tava aqui. Matei. Nossa, tudo isso pra nada, velho. Mano, eu sabia que esse cara não tinha morrido. Vamos pra próxima, então. Bora lá. Beleza, vou tentar pegar agora o baú aqui, mostrando pra vocês como que eu faço. Tipo, eu faço assim, eu faço assim. Eu vou mudando de acordo com o jogo, tá ligado? E é isso aí. Eu, tipo, não tenho jeito certo pra fazer hoje em dia, né? Porque esse mouse eu me acostumei de todos os jeitos. O Death Fader, não. O Death Fader eu só conseguia fazer editor numa posição de mouse, tá ligado? Isso daqui eu faço em todas as posições que te dá, eu acho. Vamos lá pro meio. Espero que ninguém me derrube. Beleza, já tô mais próximo do que geral daqui da minha ilha. Beleza, já tô no meio. Beleza, faltam aí mais dois, velho. Deixa eu comer isso daqui. Acho que tá os dois lá pro outro lado. Nossa, não matei ninguém. Espero que pelo menos esse cara ali eu mate. Deixa eu fazer o seguinte. E aí, chapa? Não. Ai, vai. Vai jogando de pôr. Ai, tô vivo. Tô vivo, fi. Tô vivo, vem. Meu Deus. Se eu matar esse cara, eu mudo meu nome pra Chimbas. Caralago. Que a vida dele tá full ainda. Dei mó dano nesse cara. Matei. Meu Deus. Ele falou que eu tô de barra fake aqui. O barra fake é... É barra nick, né? Então, ele falou. Você está nicked. Você está usando nick. Nick falso. Tá, vamos pro cara lá. Ah, velho. Esse cara vai ficar correndo. Achei que esse cara ia ficar correndo e ia falar pra ele parar. Ele errou, Enderpearl. GG. Ele errou? Errou, né? Didi. Beleza, galera. Estamos aqui na última partida. Então, vamos ver se a gente ganha. Ganha. Vamos ver o que vai acontecer. Eita. Uma outra parada que eu não comentei é tipo, o meu G ativa meu sprint. Então, é isso aí. Só pra deixar avisado aí pra vocês, né, velho. Quem vai se perguntar aí, já está avisado. Ah, velho. Eu queria tanto ir pra ele desse cara aqui, mas acho que é perca de tempo. É mais fácil ir pro meio. Agora já tem um cara aqui. Meu Deus. Trolei muito. Devia ter vindo direto pra cá. Carta sem calça. Nossa, ele tem a espada OP. Matei. Eu quero essa espada. E eu quero espiritual também. Tô com o regen, mas, né? Não é aquelas coisas. Não, errei tudo, velho. Sorte que o cara matou. Matei. GG. Tem um cara ali dentro. Puta, que bosta. Não. Ah. O cara se tampou. Que viado. Cadê o cara? O que é isso? Matei. Lógico, esse cara era hack, velho. Acho que aquele cara era hack. Ah, o cara me bateu mó aleatório. Na real, pode ser também por causa de ping, né? Nunca se sabe. Ah. Parabéns. O enderp foi boa. Não vai comer nada, não. Ai, comeu já. Matei. Ah, moleque. Didi, boi. Galera, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E é o seguinte, velho. A meta aqui é 3 mil likes. Sou feio que 3 mil likes é muito. É o seguinte, então. Vocês não queriam a volta da HG e tal e etc? Mano, 3 mil likes nesse vídeo. E eu trago mais um vídeo de Skywars, só que de um ângulo diferente, beleza? E um HG desse ângulo aqui e também de um ângulo diferente. 3 mil likes, mano. É muito difícil, eu sei, mas a gente vai conseguir, beleza? E se pegar 4 mil likes, eu volto com HG por mais um mês aí. Tipo, HG mesmo, tá ligado? Tipo, voltar e trazer HG com frequência e tal. 4 mil likes HG com frequência, 3 mil likes. Um HGzinho só pra gravar aqui com o Handicam e tal. Que vocês já me pediram e eu fiz. Eu não fiz isso antes de, tipo, entre aspas, que tá do HG, beleza? Então tá na mão de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa esse like aí se você gostou. Não esquece de compartilhar, que é o mais importante. Sério, as coisas mais importantes nem é tanto o like. O like é só um incentivo. Mas o compartilhamento é a coisa mais importante. E ativa o sininho pra você sempre ver os novos vídeos, beleza? Então é isso. Valeu, falou e tchau.